Caro inscrito no canal J. Carlos de Andrade CLW, qualquer semelhança do conteúdo deste material, se comparado com ensinamentos passados por Neville Goddard, pode não ser mera coincidência. Manifeste seus desejos. O guia passo a passo para você ter a vida que sempre quis, usando a lei da atração. O autor é Fabrício Venâncio. A leitura é amadora por J. Carlos de Andrade para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW, no Youtube. A lei e o seu funcionamento. E com toda a certeza eu vos asseguro, que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que se pede, assim lhe será feito. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé, que já o recebestes, e assim vos sucederá. O que muitos hoje conhecem como a lei da atração, poder do subconsciente, física quântica, e qualquer outro termo parecido, já foi explicado com quase dois mil anos atrás, pelo mestre Jesus Cristo. A física quântica, há mais de cem anos, já provou que essa afirmação de Jesus é 100% verdadeira. Sendo assim, meu objetivo é usar essa verdade milenar para literalmente transformar a sua vida. A lei da fé. A lei da atração é a lei da fé. Sendo assim, para a entendermos de forma mais clara, é preciso que entendamos o que significa esta pequena, mas poderosa palavra. E novamente a Bíblia nos auxilia neste sentido. Aspas. A fé é a firme confiança de que virá o que se espera, a demonstração clara de realidades não vistas. Em Hebreus 11, 1. Este versículo é muito claro no que diz respeito ao significado da palavra fé. A demonstração clara de realidades não vistas. Ou seja, se realmente tivermos fé em algo, mesmo que aquilo seja muito improvável de acontecer, no momento certo, este algo, que é o objetivo da nossa fé, acontecerá. Na Bíblia, temos diversos exemplos que comprovam o poder da fé. Vamos citar aqui apenas três exemplos. Uma mulher que sofria há doze anos com fluxo de sangue contínuo, se aproximou de Jesus e o tocou. Quando Jesus estava chegando a Jericó, ele viu um homem cego e medingando. Como havia uma multidão seguindo a Jesus, o cego perguntou o que estava acontecendo. Então, ele clamou. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, então, mandou chamar o homem e o curou, dizendo as seguintes palavras. Recupere a visão. A tua fé te fez ficar bom. Em Lucas 18, 42. E terceiro, a falta de fé de Pedro. Um dos relatos mais conhecidos mencionando a fé, é o que se refere a Pedro. Ele vê um homem andando sobre as águas e fica com medo, mas o homem se identifica como Jesus. Pedro desconfia dessa afirmação, Mas, mesmo assim, entra no mar e começa a andar em direção a Jesus. Mas, de repente, ele olhou para a ventania e ficou com medo, e então começou a afundar. Ao ver isso, Jesus lhe segura e diz, Homem de pouca fé, por que você cedeu a dúvida? Mateus 14, 31. Esses versículos mostram claramente como a fé era determinante, tanto para o bem, como para o mal. A palavra fé normalmente é usada no contexto religioso, mas sua aplicação é muito mais abrangente que isso. Como já mencionei, a fé significa acreditar em algo que você ainda não está vendo. Sendo assim, a fé pode ser usada para se livrar de uma doença, ou para ficar doente, fazer as pazes com alguém, ou odiar alguém, enriquecer, ou viver na pobreza eternamente. Ou seja, qualquer coisa que você acreditar e não duvidar em seu coração, acontecerá, independente de ser bom ou ruim. Como a fé pode ser a raiz dos seus problemas? Um exemplo de como a fé pode ser usada no sentido negativo aconteceu no fim do ano de 2016, quando eu estava na casa de um casal de amigos. Estávamos conversando sobre quais eram as expectativas para o próximo ano, e a esposa, que é fotógrafa, disse, Esse ano já foi muito ruim para o meu trabalho. Com essa crise, tenho certeza que o próximo ano será ainda pior. Esse é um exemplo de como podemos, sem perceber, usar a nossa fé de maneira negativa, já que quando ela disse, tenho certeza que o próximo ano será pior, ela estava tendo uma demonstração clara de algo ainda não visto, ou seja, fé. Não é verdade? Isso quer dizer que a maioria, para não dizer todos, dos nossos problemas, são causados pela fé negativa, ou seja, acreditamos, de forma consciente ou inconsciente, que algo ruim acontecerá. Se você acreditar que irão roubar seu carro, perderá seu emprego, seu marido ou esposa irá te trair, ou qualquer coisa parecida, no momento certo, isso ocorrerá com toda certeza. Sei que esse é um conceito um pouco difícil de aceitar, mas essa é a verdade. Aspas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 8, 32. Então, esse é o tal segredo, que é falado sobre a lei da atração. Tudo, absolutamente tudo, que você acreditar e sentir como verdade, você verá manifestado em sua vida. Você pode estar pensando, mas se isso é verdade, então é a coisa mais fácil do mundo enriquecer, ter saúde e tudo o mais que eu quero em minha vida. Mas eu comparo a lei da atração ou a lei da fé a conseguir emagrecer. Todo mundo sabe o que é preciso para emagrecer. Basta ter uma alimentação balanceada e fazer exercícios físicos. Simples, não é? Sim, é simples, mas não é fácil. Existe algo em sua mente que pode ser um grande vilão e fazer com que você não consiga sentir coisas boas, seu subconsciente. Como funciona nossa mente? Você possui apenas uma mente, mas sua mente possui duas características distintas. Atualmente são usados vários nomes diferentes para essas duas partes da mente. Você encontrará os termos consciente e subconsciente utilizados para representar a natureza dupla de sua mente em todo este livro. O consciente é pessoal e seletivo. O subconsciente é impessoal e não seletivo. O consciente é o reino do efeito. O subconsciente é o reino da causa. O consciente gera ideias e imprime essas ideias no subconsciente. O subconsciente recebe ideias e dá forma e expressão. Normalmente, nosso consciente só é formado entre os 6 e 8 anos de idade. é quando começamos a pensar e tomar nossas próprias decisões. Por isso, tudo que ouvimos quando ainda criança vai direto para o nosso subconsciente. Vamos usar o meu próprio exemplo para facilitar seu entendimento. Eu nasci em um lar com muitas dificuldades financeiras. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu ainda era criança. Então, apesar de não me lembrar, eu sei que sempre ouvia frases como não temos dinheiro, o dinheiro está acabando, os ricos não fazem a vontade de Deus e outras coisas parecidas. Essas frases formaram em mim crenças limitantes relacionadas ao dinheiro. Então, por mais que eu tentasse, o dinheiro sempre fugia de mim. Isso explica por que não é tão simples ter fé em algumas coisas. Pegando o meu exemplo, enquanto a crença limitante continuasse em meu subconsciente, eu jamais conseguiria ter fé que ficaria rico, porque na minha mente isso era errado e o sentimento de estar fazendo algo errado era mais forte do que o desejo de ter dinheiro. Então, se você sofre com sentimentos negativos, ansiedade, algum outro tipo de doença, pobreza ou qualquer outra coisa, é preciso que você aceite que antes de esses fatos aparecerem na sua vida, primeiro eles apareceram em sua mente subconsciente. Como as coisas são impregnadas em nosso subconsciente. Como já comentei com você, só nos tornamos conscientes depois dos seis a oito anos de idade. Então, muito do que temos em nossa mente foi inserido lá por nossos pais e ou pessoas mais próximas. mas mesmo quando crescemos nosso subconsciente é impregnado o tempo inteiro. Isso pode acontecer de diversas formas, mas a mais comum delas é através das emoções e sentimentos. Nenhuma ideia pode ser impressa no subconsciente até que seja sentida, mas depois que ela é sentida, seja boa, ruim ou indiferente, deve ser expressa. Portanto, a pessoa que não controla seus sentimentos pode facilmente imprimir no subconsciente estados indesejáveis. Por exemplo, se você tem costume de assistir jornais sensacionalistas, filmes violentos ou alguma outra coisa do tipo, você está impregnando seu subconsciente com coisas ruins, porque o sentimento que você está tendo no momento é ruim. ou você já viu alguém dando gargalhadas com a notícia de algum atentado terrorista, terremoto ou assassinato. Ninguém em estado normal de consciência faria isso. Por enquanto, não se preocupe em como você vai limpar sua mente das coisas ruins que foram impregnadas. Faremos isso mais adiante. Por enquanto, só aceite isso como realidade. Fazendo isso, você já terá uma visão de mundo completamente diferente da maioria das pessoas. autoresponsabilidade. Autoresponsabilidade. Tudo que você vê em sua vida não é por acaso, pois antes de algo aparecer em sua vida, primeiro precisou estar na sua mente subconsciente. Essa afirmação pode ser libertadora ou destruidora, dependendo de como você a encarar. Se você olhar pelo lado positivo, isso quer dizer que você pode mudar tudo, absolutamente tudo, em sua vida. Se olhar pelo lado negativo, verá que você é quem terá que tomar atitudes para mudar a sua vida. Não é o seu marido, sua esposa, sua mãe, o governo, não, nada disso. Você é a única pessoa responsável. É evidente que aceitar isso não é fácil. Neville Goddard, um dos meus mentores, tem uma frase que exemplifica bem isso que estou te afirmando. Aspas O homem em sua cegueira está bastante satisfeito consigo mesmo, mas sinceramente não gosta das circunstâncias e das situações da sua vida, ignorando que a causa do seu desprazer não está na condição ou na pessoa com quem está descontente, mas em seu próprio ser, do qual ele tanto gosta. Neville Goddard, quer dizer, então a escolha é sua, o que você quer? Continuar como 99% da população mundial e sempre culpar aos outros por seus fracassos e problemas ou vai assumir a responsabilidade em todos os aspectos da sua vida e ter a vida que sempre sonhou. Lembre-se sempre, se você quer uma vida diferente do que a maioria tem, doenças, pobreza e ansiedade, precisa ter atitudes diferentes do que a maioria tem. Para seguir a frente nos estudos deste livro, é necessário que você escolha a segunda opção, já que para realmente fazer a lei da atração funcionar para você, é necessário sentir que você é o único responsável por sua vida. Como criar a vida que você quer? agora, você já sabe o poder imenso que você tem e que é o único responsável por absolutamente tudo que acontece em sua vida. Mas, como criar a vida que você realmente quer? Como se livrar dos bloqueios mentais que podem te impedir de realmente chegar onde você quer? Isso é o que trataremos neste capítulo. Lembrando que o que eu vou passar para você agora é um passo a passo, ou seja, não pule nenhuma etapa, pois isso irá prejudicar seus resultados. passo 1. Mudando o seu estado emocional. Antes de você, de fato, começar a manifestar coisas boas em sua vida, é preciso que você pare de manifestar coisas ruins. e a forma de fazer isso é alterando o seu estado emocional. Lembre-se, não são as coisas ao seu redor que fazem você se sentir depressivo, ansioso ou alguma outra coisa do tipo, mas sim seus sentimentos é que criam tudo que você vê em sua volta. Mas como alterar seu estado emocional mesmo quando as coisas estão ruins? Vamos ver aqui três simples maneiras de você fazer isso. Gratidão Aspas Por que ingressamos neste mundo sem absolutamente nada e ao partirmos daqui nada podemos levar? Por isso devemos estar contentes se tivermos com o que nos alimentar e nos vestir? Timóteo 6, 7, 8 Nossa tendência sempre é para reclamar e nunca para agradecer. Reclamamos quando o chuveiro queima, mas não agradecemos quando ele está funcionando e estamos tomando um maravilhoso banho quente. Reclamamos quando o pneu do carro fura, mas não agradecemos quando ele está cheio e por aí vai. Os exemplos são inúmeros. A gratidão, o agradecimento é uma das formas mais eficientes de mudar a sua vibração, já que assim como é impossível você assistir um filme violento e estar com sentimentos positivos, também é impossível demonstrar gratidão e ter sentimentos negativos. Quando eu falo sobre agradecer, algumas pessoas me perguntam mas eu devo agradecer pelo que Fabrício? E eu respondo com outra pergunta se a partir de hoje você só pudesse viver com o que você agradecesse pelo que você agradeceria? E a resposta normalmente é por tudo. Então é isso agradeça por tudo. Ajudar os outros aspas há mais felicidade em dar do que há em receber. Atos 20 35 Pode parecer estranho, mas se fosse possível medir a felicidade, você veria que o seu nível de felicidade seria maior se você doasse cem reais a uma instituição de caridade do que se achasse cem reais na rua. Então, se você quer ser realmente feliz, coloque os interesses das pessoas na frente dos seus. É uma receita muito simples de seguir, porém, assim como criar um sentimento em nós, essa pode não ser uma tarefa muito fácil. Nosso ego é o grande vilão nesse sentido. Tenha como meta ajudar uma pessoa por dia e você já vai conseguir se sentir bem melhor. Pude ver isso na prática com a minha sogra. Ela sempre foi muito ativa, mas devido a alguns problemas de saúde, ficou um pouco limitada nos últimos anos. Uma das coisas que ela mais gostava de fazer era cuidar da horta e das galinhas que ela tem, mas já não estava mais conseguindo fazer isso sozinha. Então eu combinei com ela que todo dia eu iria levá-la até a horta e as galinhas, achando eu que estava somente ajudando ela. É claro que ela ficou muito feliz com isso, mas para minha surpresa eu fiquei tão ou até mais feliz do que ela. Pode não fazer muito sentido, mas essa verdade já nos foi dita há milhares de anos atrás. ser feliz aspas o coração alegre serve de bom remédio em provérbios 17 22 aspas não existe caminho para a felicidade a felicidade é o caminho Mahatma Gandhi se você quer ter apenas sentimentos positivos seja feliz sempre aprendemos que a felicidade estava fora de nós vou ser feliz quando me casar vou ser feliz quando tiver um filho vou ser feliz quando terminar a faculdade vou ser feliz quando conseguir o emprego dos meus sonhos vou ser feliz quando for rico e etc preste muita atenção no que vou te dizer agora se você é infeliz solteiro ou solteira também será infeliz casado ou casada se é infeliz porque não tem um filho quando tiver você continuará infeliz se você não é feliz enquanto está fazendo a faculdade não será feliz quando terminá-la se você é infeliz sendo pobre também vai ser infeliz sendo rico a felicidade nunca está em nada fora ela está sempre dentro de você mudando seu estado emocional passo a passo passo 1 compre um pequeno caderno este será o seu caderno da gratidão passo 2 todas as manhãs agradeça por 10 coisas e escreva essas coisas em uma das folhas do caderno sempre que possível coloque coisas diferentes por exemplo 1 sou muito feliz e agradecido pelo filho maravilhoso que tenho 2 sou muito feliz e agradecido pela casa maravilhosa que tenho após escrever leia cada uma das frases que você escreveu e crie uma imagem na mente do que você agradeceu ou seja veja em sua mente seu filho sorrindo para você veja em sua mente a casa maravilhosa que você tem e assim por diante não importa o que seja agradeça por qualquer coisa que te faça feliz passo 3 ajude pelo menos uma pessoa por dia procure ajudar ou fazer algo de bom para pelo menos uma pessoa todos os dias e de preferência faça isso por alguém que não tenha feito nada por você antes assim você vai estar exercitando o amor ao próximo lembrando que o próximo é qualquer pessoa que exista e não necessariamente alguém que seja próximo a você passo 2 escolhendo a vida que você quer agora você já sabe que pode transformar a sua vida e já sabe qual é o primeiro passo para conseguir isso então agora é hora de você definir especificamente o que você quer ver manifestado em sua vida e por que isso é importante como diria a coelhinho no filme Alice no país das maravilhas se você não sabe onde quer chegar qualquer caminho serve lembre-se que ao fazer o que eu vou te ensinar aqui você estará escolhendo a sua vida então dois alertas um não tenha pressa leve o tempo que precisar e dois faça isso em um lugar tranquilo longe de distrações os objetivos que você irá traçar devem obedecer aos seguintes requisitos um sempre você deve expressá-lo em termos positivos o seu objetivo deve ser algo que você queira e não algo que você não queira por exemplo não quero ter dívidas se transforma em quero ter uma vida abundante e próspera dois seja o mais específico possível quanto mais específico for é melhor exemplo quero um carro se transforma em desejo uma Mitsubishi ASX verde por exemplo 3 tenha um procedimento evidente saiba como você se parecerá como se sentirá o que verá e ouvirá em seu mundo exterior após ter alcançado seu resultado se você não sabe como reconhecer quando o tiver alcançado pode ser até que já o tenha feito 4 esteja no controle seu objetivo deve ser iniciado e mantido por você não deve depender da mudança de outras pessoas para que você seja feliz e 5 seu objetivo deve ser sadio e desejável projete no futuro as consequências da sua meta atual seu objetivo deve beneficiar você e outras pessoas criando seus objetivos na prática passo 1 comece fazendo um inventário de seus sonhos das coisas que quer ter ser e compartilhar crie as pessoas sensações e lugares que quer que sejam parte de sua vida sente-se agora pegue um papel e comece a escrever a chave é empenhar-se em manter sua caneta movendo-se sem parar pelo menos de 10 a 15 minutos não tente definir agora como irá conseguir esses resultados só escreva não há limites abrevi quando for possível a fim de logo poder passar para a meta seguinte mantenha sua caneta movendo-se o tempo todo leve o tempo que precisar para elaborar uma extensa lista de objetivos relacionados com trabalho família relacionamentos estado mental emocional social material e físico ou qualquer outra coisa sinta-se como um rei ou rainha lembre-se de que tudo está ao seu alcance conhecer o objetivo é a primeira chave para alcançá-lo uma chave para determinar metas é fingir deixe sua mente rolar livre quaisquer limitações que tenha foram criadas por você onde elas existem só na sua mente assim sempre que começará por limitações em si mesmo atire-as fora este é o passo 1 faça sua lista agora passo 2 escolha seus quatro objetivos mais importantes separe as quatro metas mais importantes para você separe as coisas nas quais esteja mais empenhado mais entusiasmado coisas que lhe dariam a maior satisfação escreva-as agora quero que escreva porque as realizará seja claro conciso positivo diga a si mesmo porque está certo que poderá alcançar aqueles objetivos e porque é importante que o faça se puder encontrar razões suficientes para fazer alguma coisa poderá se pôr a fazer qualquer coisa nossa determinação para fazer algo é uma motivação muito mais forte do que o objetivo que procuramos há muitas coisas na vida que dizemos querer mas na realidade estamos interessados nelas só durante algum tempo devemos estar totalmente empenhados em tudo que for preciso para realizá-las se por exemplo você só diz que quer ser rico bem é uma meta mas não diz muito ao seu cérebro se você entende porque quer ser rico o que estar bem de vida significa para você estará muito mais motivado para chegar lá passo 3 veja-se seus quatro principais objetivos estão de acordo com as cinco leis que mencionei no início desta sessão Suas metas estão expressas no positivo Suas sensações são específicas Tem elas um procedimento evidente Descreva o que experimentará quando realizá-las Em termos sensoriais mais claros o que vai ver o que vai ouvir sentir ou cheirar Repare também se suas metas serão mantidas São elas ecológicas e desejáveis para você e os outros Se violar qualquer dessas condições mude-as para se tornarem viáveis passos Passo Escolha um único objetivo Agora você deve filtrar mais um pouco e escolher um único objetivo dos quatro que você havia selecionado uma das formas mais simples de conseguir maravilhosas manifestações é focar em uma coisa de cada vez e não pense que isso vai fazer com que você demore mais a conseguir todos os seus objetivos pelo contrário A medida que você conseguir uma manifestação a próxima virá de uma forma muito mais simples Uma dica Comece por objetivos menores Eles não são necessariamente mais fáceis de alcançar Pois para a lei da fé não existe tamanho Lembre-se do monte Porém um objetivo menor é mais fácil de você acreditar que irá acontecer Quando seus desejos menores forem alcançados será muito mais fácil alcançar os maiores Passo 3 Recebendo o que já é seu Como receberá aquilo que eu desejo A resposta Você o receberá quando aceitar e sentir que já é seu Posso imaginar agora você meio sem entender nada Como assim já é meu Fabrício se eu ainda não recebi Para que você realmente possa entender isso é preciso que esteja claro um conceito o verdadeiro significado do desejo Se você entender de verdade o que significa desejar você conseguirá manifestar tudo o que você quer com muito mais facilidade Desde sempre a palavra desejar significou para nós querer ter ou seja eu não tenho algo e desejo ter Desejar se projetou em nossa consciência como sinônimo de aspirar a ser fazer ou ter algo que está longe de nós algo que não possuímos Sendo assim quando desejamos algo estamos informando a nossa mente que este algo ainda não existe Porém esse não é o verdadeiro significado de desejar Na verdade desejar é uma notificação de que você acaba de receber algo Por exemplo seu celular quando toca é uma notificação de que você está recebendo uma ligação Se o seu celular não tocasse você não saberia que alguém está te ligando não é verdade? Da mesma forma é o desejo quando você deseja por exemplo um notebook novo na verdade esse desejo é um sinal de que você já tem este notebook ele simplesmente ainda não está com você é como se você o tivesse comprado pela internet Assim que você compra um notebook na internet este notebook já é seu porém você ainda não o tem fisicamente nas mãos Da mesma forma quando você deseja o notebook ele já é seu só não está com você ainda sei que este é um conceito difícil de aceitar em um primeiro momento mas acredite em mim se você acreditar que quando você deseja algo isso é uma notificação de que você acaba de receber este algo suas manifestações acontecerão de forma muito mais rápidas como receber o que você já tem ok você já aceitou que desejar significa que você já tem algo esse algo simplesmente ainda não chegou mas como receber este algo como fazer com que o notebook que eu comprei na internet e que eu sei que já é meu chegue em minha casa como mencionei anteriormente o desejo é como se fosse um celular tocando avisando que você está recebendo uma chamada mas para você receber a chamada é preciso atender ao telefone então a resposta é imaginando e sentindo que você já é ou já tem o que você deseja funciona assim o notebook que você deseja mas ainda não o tem aqui no mundo físico você já o tem no mundo imaginário e o mundo imaginário é real é tão real como o mundo físico a diferença é que vemos o mundo físico com os olhos físicos e o mundo imaginário vemos com os olhos da nossa mente ou seja tudo o que você imagina é verdade não é simplesmente uma imagem ou uma ilusão é a verdade quando você sonha o seu sonho não é uma mentira é verdade o que você está sonhando está acontecendo de verdade a diferença é que está acontecendo no mundo imaginário e não no mundo físico para explicar em detalhes como isso funciona seria necessário falarmos em física quântica e termos bem complexos mas este não é o meu objetivo com este livro em resumo o que você precisa entender é que tudo o que você sentir como realidade se tornará realidade se você está doente mas desconsiderar o que os exames e médicos dizem e sentir que já está curado você já estará curado se você é pobre mas desconsiderar o que os fatos e sua conta bancária dizem e sentir que é rico você será rico se você tem um belo carro e sentir que estão querendo te roubar você será roubado tudo o que você sentir como real que na verdade já é real no mundo imaginário uma hora ou outra será real aqui no mundo físico como sentir a realidade de algo que eu não vejo muito bem você já entendeu que para algo manifestar no plano físico basta você sentir que este algo já é seu ou que você já é o que deseja ser mas sentir isso não é tão fácil inicialmente por isso você terá duas ajudas primeira o sono o sono a vida que ocupa um terço de nossa estada na terra é o acesso natural ao subconsciente é por isso que estamos lidando com o sono agora os dois terços conscientes de nossa vida na terra são medidos pelo grau de atenção que damos ao sono é no sono e na oração um estado semelhante ao sono que o homem entra o subconsciente para fazer suas impressões e receber suas instruções nestes estados o consciente e subconsciente se juntam criativamente tudo o que você tem na consciência quando vai dormir é o que você verá nos dois terços conscientes de sua vida na terra nada impede que você perceba seu objetivo a menos que sua incapacidade para sentir que você é o que você quer ser ou que já está na posse da coisa que procura todas as coisas vêm de seu interior e seu conceito de você mesmo determina o que virá então você deve sempre de sentir o desejo de já realizado antes de pegar no sono nunca você verá manifestado em seu mundo aquilo que você quer sempre verá manifestado o que você é e você é aquilo que sente que é o sentimento que vem em resposta àquela pergunta como eu me sentiria se o meu desejo fosse cumprido realizado é o sentimento que deveria monopolizar e imobilizar sua atenção enquanto você relaxa para dormir você deve ter a consciência de ser ou ter o que você quer ser ou ter antes que você durma sua mente subconsciente o vê apenas como você sente que você é se enquanto se prepara para dormir você assume e mantém a consciência do sucesso sentindo eu sou bem sucedido você será bem sucedido deite-se de costas com a cabeça em um nível com o seu corpo sinta como se estivesse em posse de seu desejo e relaxe tranquilamente para a inconsciência noite após noite você deve assumir o sentimento de ser ter e ser testemunha daquilo que busca ser possuir e ver manifestado nunca vai dormir se sentindo desanimado ou insatisfeito nunca vai dormir com a consciência do fracasso a realização do seu desejo se consegue assumindo o sentimento do desejo cumprido você não pode falhar a menos que não esteja convencido da realidade do seu desejo então se você deseja se livrar de pensamentos e sentimentos negativos todas as noites quando estiver se preparando para dormir antes de cair no sono mantenha em sua mente a frase obrigado Deus pelos pensamentos e sentimentos maravilhosos que tenho em minha mente e em meu coração repita essa frase em voz baixa ou mentalmente e em pouco tempo seus pensamentos e sentimentos negativos sumirão use esse mesmo método para ter saúde perfeita enriquecer emagrecer ter o parceiro ou parceira ideal ou qualquer outra coisa que você desejar segundo a oração a oração bem como o sono é também uma entrada para o subconsciente aspas mas tu quando orares entra no teu aposento e fechando a tua porta ora a teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente em Mateus 6 6 a oração é uma ilusão de sono que diminui a impressão do mundo exterior e coloca a mente mais receptiva à sugestão desde dentro a mente durante a oração está num estado de relaxamento e de resposta semelhante ao sentimento que alcançaram antes de cairmos no sono a oração não é tanto sobre o que você pedir mas como se prepara para recebê-lo aspas o que pedires acreditando que já o recebestes o terás a única condição necessária é que você acredite que as orações já foram realizadas sua oração deve ser respondida se você assumir o sentimento que seria seu se estivesse na posse de seu objetivo no momento em que você aceita o desejo como um fato realizado o subconsciente encontra os meios para a sua realização na vida real para orar com sucesso então você deve ceder ao desejo isto é sentir o desejo realizado quando você está no estado mental eu gostaria mas não posso você tenta mais e menos consegue obter o desejo você nunca atrai aquilo que quer mas sempre atrai aquilo que está consciente de ser a oração é a arte de assumir o sentimento de ser e ter o que você deseja para ceder com sucesso ao desejo como um fato realizado você deve criar um estado passivo uma espécie de fantasia ou reflexão meditativa semelhante à sensação que precede o sono neste estado relaxado a mente se move longe do mundo objetivo e facilmente sente a realidade do estado subjetivo é um estado em que você está consciente e muito capaz de mover ou abrir os olhos mas não tem vontade de fazê-lo uma maneira fácil de criar este estado passivo é relaxar em uma cama ou uma cadeira confortável se for em uma cama deite-se sobre suas costas com a cabeça no mesmo nível do seu corpo feche os olhos e imagine que está sonolento sinta tenho sono tenho muito sono muito sono e dentro de pouco tempo mais tarde envolve você um sentimento de afastamento acompanhado de um relaxamento geral e uma perda de desejo de se mexer quando esse estado passivo é atingido imagine que realizou o seu desejo não como ele foi realizado mas simplesmente o desejo realizado imagine em forma de imagens o que você quer conseguir na vida então sinta-se como se você já tivesse conseguido os pensamentos produzem pequenos movimentos da fala que podem ser ouvidos no estado de oração como pronunciamentos do lado de fora no entanto este grau de passividade não é essencial para a realização de suas orações tudo que é necessário é criar um estado passivo e sentir o desejo cumprido resumindo como criar a vida que você quer sei que esta parte do livro deve ter sido um pouco confusa para você já que entrei em alguns temas que normalmente não ouvimos no dia a dia por isso vou fazer aqui um breve resumo de o que você deve fazer para ter a vida dos seus sonhos passo 1 mudar seu estado emocional antes antes de começar a manifestar coisas boas você deve parar de manifestar coisas ruins e você consegue isso alterando seu estado emocional tendo apenas pensamentos e sentimentos positivos as três formas mais simples de você conseguir isso são gratidão ajudando os outros e sendo feliz já que não existe caminho para a felicidade a felicidade é o caminho passo 2 escolha a vida que você quer se você não sabe onde quer chegar qualquer caminho serve escreva os detalhes tudo o que você quer em sua vida o que você quer ser e o que quer ter depois escolha seus quatro objetivos principais e depois escolha um único objetivo passo 3 sinta que este objetivo já está realizado ao orar e antes de dormir sinta que seu objetivo já é real sinta que você já é ou já tem tudo o que deseja no momento certo este seu desejo que já é real no mundo imaginário se tornará real no mundo físico conclusão aspas ser feliz é fácil ganhar dinheiro é fácil ter saúde é fácil o difícil é aceitar que isso seja verdade Fabrício Venâncio Neste livro eu compartilhei o que aprendi em anos e anos de estudo e testes e mais testes que fiz em mim mesmo você não precisa de nenhuma informação a mais do que aqui está neste livro nenhuma se você tiver fé que tudo que eu disse aqui é verdade e aplicar tudo que eu te mostrei é impossível que não consiga a vida dos seus sonhos mas antes de terminar eu quero te relembrar algo muito importante a maioria das pessoas que leem este livro estão buscando a felicidade de diferentes formas mas lembre-se para ser feliz basta você fazer três coisas agradecer fazer o bem para os outros e ser feliz aspas não existe um caminho para a felicidade a felicidade é o caminho Mahatma Gandhi você pode e deve ser feliz agora não busque a felicidade sinta a felicidade e você será feliz muito obrigado por me permitir fazer parte da sua felicidade Fabrício Venâncio A leitura deste material feita por J. Carlos de Andrade para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW no Youtube Muito obrigado Um forte abraço quântico Se puder deixe o seu like e compartilhe J.